Boa noite, pessoal. Só esperar um pouco o pessoal entrar aí. Eu estou aqui com o Marcos Rogério, que é assessor da liderança do PT. E a gente quer falar hoje sobre indígenas e quilombolas. Na verdade, sobre os nossos povos originários. Porque amanhã vai ter uma decisão no Supremo Tribunal Federal que pode alterar e muito todo o processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas. É um tema muitíssimo importante. Está havendo, infelizmente, com a entrada do Temer na presidência da República, houve, nesse último período, um aumento grande de conflitos rurais no país. Tem uma ofensiva muito grande dos ruralistas. O governo deixou de mediar os conflitos no campo. E hoje o que existe é uma ofensiva ruralista para a reconcentração de terras. E são várias. Tem a medida provisória 759. O que eles querem é ir para cima de camponês, de assentados, de quilombolas, de indígenas e de áreas de proteção ambiental. É a lógica. Essa é a lógica deles. Reconcentrar terras. Mas eu queria que o Marcos Rogério começasse aqui explicando o que é que vai ser votado amanhã. Explique o que é o marco temporal. Porque a gente teve avanços enormes depois da Constituinte, nesse processo de demarcação de terras indígenas. E o nosso medo é haver um retrocesso violentíssimo. Entra aí, Marcos. E é isso que pode acontecer, senador. Boa noite a todas e todos. A Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição do Brasil a reconhecer o direito dos indígenas e quilombolas sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Vejam vocês. O Brasil foi violentamente invadido pelos europeus e aqui vivia uma população enorme. Essa população foi sendo extinta durante séculos e séculos. E a gente chega a uma situação atual que a população indígena brasileira soma um pouco mais de 800 mil pessoas. Agora, são 800 mil pessoas que falam mais de 270 línguas, são 305 etnias diferentes. E o que caracteriza o indígena, senador, é a sua relação com a terra. É a terra que define a sua organização, a sua língua, a sua cultura. E o que fez a Constituição? Ela reconheceu as terras indígenas e disse É dever da União reconhecer, identificar, demarcar e entregar para os indígenas essas terras. O que vai ser julgado amanhã? Vai ser julgado amanhã quando... A pergunta central é a partir de quando os indígenas têm direito a essas terras. E a Constituição diz... A Constituição não define a data. A Constituição simplesmente diz Se a terra foi tradicionalmente ocupada pelos indígenas, mesmo que eles tenham sido expulsos das terras no período em que a Constituição foi criada, eles têm direito àquela terra. Aí os antropólogos, os técnicos têm que vir, analisar e reconhecer e demarcar. O Supremo amanhã pode dar uma decisão catastrófica para as terras indígenas. Porque ele pode dizer Só tem direito a terras indígenas aqueles indígenas que ocupavam a terra no dia 5 de outubro de 88, que foi quando criada a Constituição. E os que tinham sido expulsos? Exatamente. Aqueles indígenas que foram expulsos e não estavam sobre a terra serão duplamente penalizados. Serão penalizados a primeira vez porque foram expulsos da sua moradia, da sua terra e podem ser penalizados agora, quando o Supremo diz Vocês não terão mais direito a retorno. E a situação dos indígenas é idêntica à dos quilombolas. Os quilombos, a gente lembra bem dos zumbis dos palmares, foram espaços de resistência dos negros que fugiram das seis alas e construíram uma outra vida. E essas terras tradicionalmente ocupadas pelos negros, chamadas de quilombos, são espaços de resistência. E a luta dos ruralistas, dos mega empreendimentos, a luta dos madeireiros, sempre fizeram por estrangular as terras indígenas e quilombolas. E agora o Supremo amanhã poderá... São terras protegidas pela Constituição. É isso aí, pessoal. Você pode ajudar a gente. Também vai ter toda uma campanha no dia de amanhã. Tem uma mobilização social muito forte. Hoje está tendo uma vigília cívica. Tem um grupo de pessoas de indígenas, de quilombolas, que estão na frente do Supremo Tribunal Federal. Então vamos fazer pressão para ver se amanhã a gente consegue uma vitória no Supremo. Porque voltar atrás nesse marco da Constituição de 1988 pode abrir um precedente para eles revisarem muita coisa que já foi feita. Eu queria entrar no segundo assunto aqui. Ainda sobre esse assunto, senador, desculpe, A gente pode postar na timeline do senador aqui um documentário bem curtinho, menos de quatro minutos, chamado Precisamos Falar Sobre Marco Temporal. E foi produzido pelos indígenas mesmo, que fizeram aqui um vídeo explicativo sobre o que representa o marco temporal. Agora vejam vocês o que está em jogo, minha gente. Durante muitos séculos, os indígenas e os quilombolas foram expulsos de suas terras. O governo Lula e o governo da presidenta Dilma começou a resgatar essa dívida histórica e reconhecer essas terras. Agora vem essa decisão que pode jogar na ilegalidade um monte de terras já efetivamente demarcadas e reconhecidas e pode impedir que novas demarcações sejam realizadas. Então nós precisamos realmente sensibilizar os magistrados da mais alta corte do Brasil de que o marco temporal que a Constituição estabeleceu foi a terra tradicionalmente ocupada. Não importa se no dia 5 de outubro os indígenas e quilombolas estavam ou não efetivamente sobre essas terras. É muito importante que você participe dessa campanha. É isso aí, pessoal. Eu quero entrar no outro assunto aqui agora, que é a alteração dessa meta fiscal por parte do governo do Temer. Você sabe, pessoal, que eles afastaram a presidenta Dilma da presidência da República em cima desse argumento. Eu me lembro do tal do senador Anastasia no relatório do impeachment dele. E esse pessoal está completamente desmoralizado, porque agora vão anunciar ao governo a alteração da meta. O rombo do governo não vai ser mais de 139 bi. Tem gente falando em 170 bi, tem gente falando em 159 bi. Agora, a minha preocupação é com o tamanho da destruição das políticas sociais. É impressionante. Eles fecharam a farmácia popular, que atendia 10 milhões de pessoas, acabaram com Ciências Sem Fronteiras, cortaram o recurso de Ciência e Tecnologia 44% em relação ao ano passado. Está tudo fechando, laboratórios, centro de pesquisa. Tem ameaça na Bolsa de CNPq. As universidades públicas estão em situação de federais, as universidades federais, de abandono total. Eles não estão passando, está tudo contingenciado. As universidades federais estão com dificuldade de manutenção. Aí fizeram essa covardia do Bolsa Família. Primeiro não reajustaram o Bolsa Família. Alegaram que não tinha dinheiro. Logo, esse teme aí, que gastou agora bilhões para comprar votos de deputados. E está fazendo pior ainda no Bolsa Família. Ele colocou para fora do Bolsa Família, desde que assumiu, 1 milhão e 200 mil pessoas. Tem uma fila de 500 mil pessoas. Porque a gente está tendo desemprego alto, 14 milhões de desempregados. E o Brasil voltando ao mapa da fome. Estou falando tudo isso para ver o seguinte, pessoal. É uma destruição gigantesca do que está acontecendo. Eu fico impressionado aqui no Senado com como esse povo, esse tema de volta do Brasil ao mapa da fome, não vira nem assunto aqui. É uma insensibilidade total com as questões ligadas à vida do povo. Aqui nós estamos vivendo um governo que tudo o que faz é trabalhar para o andar de cima, para grandes banqueiros, para o sistema financeiro, para grandes empresários. E perdão de dívidas, né, senador? Perderam a dívida do Itaú de 25 bilhões num conselho do governo federal. Refinanciaram dívida dos grandes aqui através do Refis Geral, o Refis de Autarquias. Agora acabaram de mandar uma medida provisória 793 que refinancia a dívida dos grandes ruralistas brasileiros que deram calote na Previdência Social. Fazem tudo isso... São 10 bi. E depois tem a cara lavada de dizer que não tem recursos para as áreas sociais. E agora essa proposta esdrúxula de aumento da meta. A grande pergunta é o que vai se fazer com esse dinheiro do aumento da meta, né? Claro, porque ninguém pode dar cheque em Branca Temer. Ele, na verdade, está gastando. Ele não tem preocupação nenhuma com políticas públicas, com a vida do povo. Isso aqui é impressionante. Agora, eles querem aumentar a meta para ficar livre, para fazer o que estão fazendo. Comprar voto, todo tipo de negociata. Tem segunda denúncia, né? Eles só pensam nisso. Como salvar a pele dele. Exatamente. Não, a segunda denúncia do Jean-Louis vem aí. Se bem que essa Câmara dos Deputados, aquilo é um horror. Mas um horror tão grande. Eu, pessoal, eu tive naquela sessão lá na Câmara, que foi discutido se eles abriam, autorizavam o STF a fazer investigação ao Temer ou não. Aquilo ali, gente. E eu fico pensando, que Câmara dos Deputados é essa? E eu me lembro daquela votação do impeachment da Dilma. Aqueles caras falando em ética, falando nisso. Por não cumprimento de metas fiscais, né? É, um discurso... Esse discurso se foi completamente. Eu digo o seguinte, mais uma máscara caiu desse impeachment contra a presidenta Dilma. Já tinha caído a máscara da ética, porque está claro que não foi nada disso. A votação do Temer é a desmoralização completa. Temer, Aécio Neves, Eduardo conhece a cara do golpe. Tinha caído o econômico, porque eles diziam que era só tirar a Dilma que a economia voltava. E a gente está vendo aí... Anunciaram a nova meta. É? 59 bilhões. Bi? Ligando. Estamos aqui gravando. A Priscila acaba de falar para a gente que foi anunciado a nova meta. Cumpriou em 20 bilhões o rombo, né? 159 bi. Teve uma briga entre a área econômica e a área política, digamos assim. Essa aí foi vitória, digamos assim, do Meireles, na minha avaliação. Porque é uma política que está dando errado, Marcos. Há muito tempo. Eles diziam na Dilma que o problema era... Dilma gastou muito, gastou nada. O problema era a frustração de receitas. Por causa da recessão. Agora é a mesma coisa. Está havendo frustração de receitas. E uma nossa preocupação, nós nem seríamos contra alterar a meta se fosse para salvar as universidades, ciência e tecnologia, Bolsa Família. O que não dá é você vai aumentar a meta em 20 bi aí, mas nós estamos dando um cheque em branco para o Temer. Por isso que a gente vai votar contra. Para ele usar. Daqui a pouco tem outra denúncia do Janot. Aí ele vai fazer novas negociações. Ele gastou 13 bilhões, segundo o valor econômico, para influenciar os parlamentares naquela votação. 13 bilhões. Será que eu disse... Isso aí não tinha nem a conta do Refis. Nem a conta do Refis. Aí era só anistia para os ruralistas, que são 10 bi e 4 bi de emendas. Agora, pelo que a gente sabe aqui, é que uma parte grande das negociações dos parlamentares, eles fazem para favorecer empresas nesse Refis. Que são anistia que estão dando para todo mundo. Entendeu? Marquinhos, é isso. Vamos torcer amanhã por essa votação no Supremo Tribunal Federal. Esperança aí, né? Você tinha tido aquela MP 759 que era no mesmo caminho, né? Que era a reconcentração de terras nas mãos dos ruralistas. A MP 759 é um dos grandes escândalos do governo Temer. Ela é tão escandalosa como a reforma trabalhista e como a PEC fiscal. Porque ela desnaturaliza o programa de reforma agrária, permitindo que hoje os lotes que são desassentados passem para as mãos dos grandes produtores e na cidade destrói qualquer organização urbana de uma cidade mais sustentável. Criando um processo predatório de reconcentração de terras no campo e na cidade. E vem aí no campo, além desse ataque aos indígenas e quilombolas, vem aí a terra para estrangeiro. Vem da terra para estrangeiro. Tem a questão da mineração também. As três medidas provisórias que cuidam da mineração. É um processo de desnacionalização das riquezas minerais, como estão fazendo com as riquezas do petróleo. Então, são muitos ataques em muitas frentes. Eu, quando vejo o Romero Juca metendo uma mão nessa discussão de área de proteção ambiental, indígena, mineração, eu vejo que o que vem aí é devastador. Teve que ter uma campanha internacional liderada pela Gisele Bündchen para eles poderem vetar uma medida provisória que tirava a terra de proteção ambiental. Lá no Pará. Lá no Pará, em Santa Catarina, para que ele fizesse o veto. Mas mandaram aqui sobre a forma de projeto de lei também sobre o tema. Então, na verdade, o processo é muito violento, atacando em todas as frentes. Mas tem uma lógica central em todo o processo. Tira dos pobres e entrega para os ricos. Tira dos pequenos e entrega para os grãos. É o seguinte, volto a falar aqui. O objetivo é a reconcentração de terras na mão dos ruralistas. Para isso, eles fazem de tudo. Vão para cima de área de proteção ambiental, vão para cima de camponês e de assentado, vão para cima de índio e de quilombolas. E volto a dizer o que eu falei no começo. O governo deixou de fazer um papel de mediação. Agora não. O governo tem um lado. É o lado dos ruralistas. Qual a consequência disso? O aumento do número de assassinatos, de mortes no campo. Eles estão se sentindo soltos, protegidos. Estão indo para cima de todo mundo. Esse semestre registra um dos maiores índices de violência no campo de todos os tempos. Tivemos enormes chacinas. Teve uma chacina, inclusive, no Maranhão, em que 10 índios foram atacados, tiveram mão decepada. Uma questão bizarra mesmo. Então, é preciso ficar muito alerta e resistir, porque o rolo compressor é muito grande. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço.